Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer! A série Todo Mundo Pode Ser Fitness voltou! E eu vou provar pra vocês hoje que com R$ 50,00 dá pra comprar vários produtos naturais e a meta é a gente comprar produto natural pras pessoas utilizarem durante um mês de dieta. Será que a grana vai dar? Bora ver! Pra me ajudar nessa missão, nessas compras, eu trouxe a Tayana, a nutricionista. Obrigado, Tayana! Eu que agradeço! E aí, a primeira dica super importante é a gente ter uma lista em mãos, né? E eu conversei com a Tayana, a gente vai atacar cinco pontos que vão te ajudar no processo de emagrecimento. Primeiro, desinchar, intestino, imunidade, lanchinhos que vão te ajudar ali, né, nos lanchinhos intermediários e pra acelerar o teu metabolismo. A gente vai fazer compras pra uma pessoa pra englobar tudo isso durante um mês. Dá pra fazer isso, doutora? Com R$ 50,00, né? Esse que é o melhor, então. A gente vai ter que dar o jeito, né? Porque, afinal de contas, tem que caber a dieta aí no bolso do povo. Todo mundo pode ser fitness. Bora, mora com a gente! Vamos falar agora dos produtos pra desinchar e pra acelerar o metabolismo. A doutora Tayana escolheu aqui a cavalinha, né? Isso. O chá da cavalinha, hibisco e alcaxofra também, né? A gente pode misturar alcaxofra com cavalinha pra ter o efeito diurético bem legal. Agora, quando a gente une ou alcaxofra ou a cavalinha com o hibisco e o gengibre, a gente tem o efeito duplo de acelerar o metabolismo e diminuir a retenção de líquidos. Então, aqui nesse kit, atenção, anotem aí. Cavalinha, alcaxofra, hibisco, o gengibre em pó e o chamate. E o chamate, eles vão ajudar a desinchar e vão ajudar a acelerar o metabolismo. É isso? Isso. O chamate, devido à cafeína, é mais pra acelerar o metabolismo mesmo, né? É mais pra queima de gordura, pra dar aquele up, até pra você, no início do dia, tá? Pra você ter mais disposição e energia pras suas atividades. Agora, as compras que nós fizemos aqui para a imunidade. Acabamos de falar aqui do gengibre em pó e ele volta em cena, né? Que ele ajuda na imunidade, é isso? Ele também ajuda na imunidade junto com própolis. Então, assim, você faz um chá de gengibre e coloca dez gotinhas de própolis. Isso vai dar um efeito detox e melhorar a imunidade. Então, a gente já tem aí todo um conjunto que você pode fazer uma vez ao dia só pra reforçar o teu sistema imunológico. Vamos agora pro item intestino, que é super importante. As pessoas começam a fazer dieta e falam, meu intestino parou. Então, a Tayana se preocupou com isso na hora de fazer essas comprinhas. Então, a linhaça é uma fibra e é excelente pro intestino. Normalmente, pra quem não gosta da semente de linhaça, basta bater no liquidificador pra fazer a farinha de linhaça. E a gente pode fazer um mix de linhaça com chia. Aqui nós colocamos um pouco mais de linhaça do que de chia porque a linhaça é mais barata. Então, pra fazer esse contraponto, você pode misturar os dois e consumir no máximo duas colheres de sopa de mix por dia. Você acha que a gente não pensou nos seus lanchinhos intermediários? Tudo isso você encontra também nas lojas de produtos naturais. E aí, a Tayana separou o que, Tayana? Presta atenção no babado. Isso aqui tu vai primeiro colocar pra torrar lá no teu forninho, entendeu? Junto com uma castaninha, junto com outras coisas. Aí vai ficar crocante, que nem um amendoizinho. Fica muito gostoso essa amendoizinha. E a amendoizinha também é maravilhosa. Quanto eu posso comer? Aí é só... Banana, parça. Essa não tem açúcar. É muito importante não ter açúcar. Ajuda a gente também antes do treino, né? Enfim, auxilia na nossa dieta, no nosso dia a dia, né? Sim. Essa banana, além dela ser super gostosa, ela tem uma quantidade legal de fibras. E ela dá uma sensação de saciedade. Então, é claro que você não vai se entupir de banana passa. E nós não esquecemos do adoçante. Por R$ 9,96, a gente comprou 166 gramas de eritritol, o mais barato e saudável encontrado por aqui. Mas a pergunta que não quer calar. Vamos fazer nossas contas pra ver se vai caber nos nossos R$ 50? Vamos ver, né? Quase R$ 50 conseguimos fazer as compras, né? Isso. E a gente colocou tudo o que você precisa pra ficar saudável, em forma, né? E, enfim, ficar super bem e economizar. Durante o mês. As dicas são ótimas. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque aqui a gente quer provar pra vocês que todo mundo pode ser fit. Muito obrigado, Tayana. Eu que agradeço. Até a próxima dica. Até a próxima dica. Vamos agrecer, gente! Tchau, gente!